O que eu tô lendo agora, hein? Lembrando que eles estão ali, ó, lutando no cenário do Bloodborne. Esse cenário do Bloodborne. Quem jogou lá, tá ligado. Esse é o Naruto, eles estão lutando em cima do mar. Esse aí é do Bloodborne, na verdade. Se enfrenta uma aranhona, tá ligado? É igualzinho, véi. Eu como não tenho PS4, não mais jogo. Pô, vai ter que emprestar, pô. Bloodborne jogou um mito. Nenhum, inclusive, o PS4 jogou. Ah! Conseguiu ali acertar um high ali, Reihachi tentou, fez um 2, deu um low. Ó, tive que ser... Nossa, fez o Tiger. Boa, fez um pulinho ali, foi pro low, cara. Fez o golpe com armor, tigrinho, né? Tigrilito. Sucrilho Krellx. Exatamente. Como é que era o nome dele? Fechou o nome, né? Ah, se eu não chamei ele de Sucrilho Krellx. Tigrão? Era alguma coisa assim. O tigrão é o do panda. Ah, Sucrilho Skellops. Lembra que era um tigre? Como era o nome dele? Tinha um nome. Se você lembra o nome desse tigre. Não, né? Não, ele tem um nome, ele tem um nome. É, a Kazumi não tá batendo no marido. É verdade, cara. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Isso aí, briga de marido e mulher, né, cara? Cara, tiba ter tigre o nome dele. Exatamente, né? Segundo o Neverwheres, nosso novo seguidor aí. Valeu, Neverwheres. Nossa, beijo do golpe. Caramba, velho! Nossa, nossa. Encontrou o Herat ali no João Negrão. Mas isso aí é igual a vida real, né, cara? Mulher, arrebenta o marido. Mulher, manda em casa, cara. Exatamente, cara. Você não tem uma cabeça. O cara quer pagar de gatão, mas não tem, velho. Porra, velho é doido, rapaz. Vamos ali, o Nightlane ali com a dificuldade pra lidar com a pressão ali da Kazumi, Sargento Pereira ali. Modo missão, né, cara? Não passa nada. Tô numa missão aí. Já tô, já tô até aprendendo a falar o carioquês, bicho. Tô na missão aí. Tô na missão aí, cara. Não vou poder ir na jogatina, hein, cara? Parece ser uma missão aí. Há quanto tempo eu não ouvia isso, cara. Tô na missão. Boa! Cara, o Sargento Pereira é um cara muito carinho, velho. O moleque apareceu uma vez no Flipper lá. Gente boníssima, velho. Na verdade, da nossa comunidade, assim, né, cara? Todo mundo é gente boa, cara. Aqui eu acho que não vejo um duelo de egos. É, não, não, tirando, mas assim, o nosso grupo, assim, tá, tipo, o pessoal, tipo, todo mundo joga de boa, não tem aquele, aquela coisa, assim, né, Rogério? Aquele, vou te olhar de vaidade, vou te olhar de canto de olho. Aqui é engraçado, tem rivalidade aqui, mas é de boa, velho. Tipo, eu e Golias e... Não, mas te tira onda, tá ligado? É, faz te bag na boa, tá ligado? Ai, 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 ai. O Hitem xinga na tua cara aí. Exatamente. Tu acha engraçado. Exatamente. A Aécio fala mal de Daigo. Porra, aqui é... Pô, quem que tem o... Galera, vocês que acompanham aí, quem eu devo seguir que joga de Lars? Lars. Eu vou aprender a jogar esse negócio aí. Quem que é? Alguém sabe? Tem um cara da filipina, um filipino. Que acho que vai na verdade, que é bom. Ele está dando uma finalzinha. É? Quem? Don Jin, não deu. Don Jin? É, Don Jin. Don Jin. Ninguém joga de Lars, né? Pois é. Então eu vou criar um meta com esse boneco, velho. Mãe da Chun-Li aí. Exatamente, 1x0, Sargento Pereira. Lembrando que aquele cabelo ali demorou 5 horas pra fazer aquele penteado ali, cara. 5 horas pra dar lá, hein? É, exatamente. Exatamente. Rei Racha ali, só na eletricidade, o cabelinho dele fica em pé. Caramba, velho. Que boneca agressiva, velho. Bate embaixo, bate em cima, bate no chão. É tipo... Jogando a roda ferroviária de Curitiba? Exatamente. Eita. Caramba, a boneca não para, velho. Caramba, mandou o tigre, fecha o round. Não comeu tígrão, cara? Exatamente. É o tigrão, cara. Quais a certeza que o nome do tigre do sucrilho e esquelocs é tigrão? O nome do tígrão é tígrão. Tígor? Tígor? Tígor de tígor não. É, vamos pedir criança, porra. Eu vou descobrir o nome do tigre do sucrilho e esquelocs, velho. Oi, Golias, qual o nome do sucrilho e esquelocs? Tony! Tony! É Tony o nome daquele tigre. Comei muito sucrilho e esquelocs, cara. Criado leite com pera. Outro dia eu estava vendo uma stream de CS do Gaulich. Ele morreu para o maluco, o avatar do cara era o maluco do Proherd. Então, olha, pessoal. Morreu para o sucrilho e o Krellux. Exatamente. Caramba, matou de novo, cara. O North Lane provando que não, Cavaleiro do Zodíaco, caiu no mesmo golpe duas vezes. Sargento Pereira está representando aí. O Sargento Pereira, né, cara? Missão dada, missão cumprida, né? É, doido. Match point ali para ele. Está numa missão. Estou numa missão aí. O maluco não está de vacilação, não. Sem neurose. Exatamente. Na verdade. Caramba, velho. Não para mais. O que é isso? O cara mitou um tigre também, pô. É. Ah, bicho imoca o tigre, né, cara? Matou, velho. Boa! O que é isso, jovem? Não, uma boa louça em casa. Exatamente. Mostrando que a patroa domina o barraco. Come o ovo e lava o prato. Não quis lavar. 2-0. Agora vamos rodar a losers. Victor e Golias. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá.